Antes da gente começar a jogar, deixa o seu like, se inscreve no canal para você me acompanhar todos os dias aqui no YouTube e também deixa o seu comentário, beleza? Agora, bora jogar. Tamo junto, né? Valeu! Primeiro abate! Abate, goplo! Comenta aí, comenta aí o seu ID. Coloca aí o comentário do seu ID para me ajudar tudo. E aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? Mas eu vejo ele aqui, só que esse aqui é nosso, tá ligado? Caralho, meu amigo! Primeiro, rapaziada! Primeiro abate! Mano do céu, velho! Primeiro eu vou fazer depois! Primeiro abate! O que é isso, mano? Ah, eu não tenho que sair, mano. Abaço doplu! Abaço doplu! Tem mais dois ainda? Não sei não, hein? Será que vai dar certo, Daniel? Não sei não, hein? Não sei não, mano. Não sei não, mano. Não sei não, mano. Abate triplo! Não sei não, mano. Não sei não. Não sei não, mano. Não sei não, mano. Não sei não, mano. Não sei não, mano. Primeiro abate! Abate duplo! 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 Fez a limpa! Bebejona! Hei! Prendeu a espécie! Prendeu a espécie! Prendeu uma espécie! Prendeu uma espécie! Prendeu uma espécie! Falei uma espécie! É doi, vou ferre a espécie aí! Deixar a espécie e deixamos o giro!